E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo demonstração de uma NB séries com o nome de RGGSA1.2, que foi compartilhado aqui pelo Etnimods, aqui está no GTA Inside Então vamos fazer aqui uma demonstração de como ficou esta versão dele aqui Eu já testei, está funcionando tudo de boa, pelo vídeo aqui dá para ver, dá para ter uma noção do NB séries aqui Vou deixar o link aí na descrição, então rapidamente vamos fazer o teste aqui Já fiz o download e dentro dos arquivos dele, acho que é uns 50 MB de download Deixa eu ver o tamanho, espera aí Propriedades 500 MB, caramba, vi errado Ao extrair, quando extrair ficou 500 MB Então tem muitas opções aqui, tem fotos, você pode estar vendo aí as imagens Em GTA E os arquivos Então eu vou testar nesse GTA aqui Ele está original, olhem aí Vou deixar o brilho no alto, já está no máximo, o brilho, tudo Muito alto e tudo mais Qualidade FX Certo Meu FPS ele está 150, não sei se vai gravar aí esse Bandcamp, tem uma frescura de não gravar com FPS muito alto, mas Está aí O sol amarelinho, então vamos lá Vamos sair aqui, espero que tenha gravado aí O sol tem que estar ativado, funcionando, porque ele vai utilizar o sol do próprio GTA San Andreas Qualquer coisa, vocês podem ter a opção de aumentar o tamanho do sol ou diminuir, utilizando o Mix Sets Ou ativá-lo ou desativá-lo Eu só não sei se é compatível com o Lens Flarex Mas tem a opção aqui de você aumentar o tamanho do sol E por aí vai Então vamos voltar aqui, na pasta que tem o Single Player e o Samp MTA Para quem joga Samp MTA, ele deixou as configurações aqui Então vamos testar Tem várias configurações aqui, o meu modo é o Single Player Tem várias aqui, o Super Leve, Leve, Médio e Alto Então eu vou fazer só dois testes Vou utilizar o Super Baixo para a gente ver como é que fica E depois eu vou testar o de PC Forte Vamos usar aqui, o PC Super Flaco Laptop da Xuxa Então temos aqui os arquivos, como eu já testei, eu sei que está funcionando O que eu fiz? Tem o arquivo Data, que é o Time Seek Isso aqui tem que ir para a pasta do Mod Loader Eu criei aqui uma pasta, o Data com o nome do NB Series Adicionei os arquivos aqui Eu criei essa nova pasta e adicionei aqui Fica aqui Aí eu não preciso ficar levando essa pasta, substituindo a do jogo Pasta NB Series é do NB Series Extra, um Fix aqui para quem... Multi Sampling Fix, caso for necessário Posso colocar aqui, vamos testar, se der algum pepino eu removo Pasta Models, tem um Particle que eu já coloquei aqui Para carregar também E alguns scripts aqui, widescreen fix que eu não preciso, eu já tenho Agora voltando para a pasta raiz do GTA San Andreas Vou pegar esta pasta NB Series aqui, copiar, colar Os scripts eu vou copiar até aqui Copiar, colar Já está aqui Substitui Esses scripts abaixo eu já tenho aqui tudo E este sum aqui, que vai trabalhar no sol Vamos colocar aqui para ver se altera alguma coisa Pronto Só iniciar aqui No compacto aqui eu estava tendo problema de travar no meio do carregamento Então eu sempre inicio no rolo-rom aqui, 1.0 normal No crack padrão Um Cleo Eu desativei Eu removi a pasta Cleo Vou testar no GTA San Andreas Original Virgem mesmo Para a gente ver Sem modificação nenhuma Com as texturas originais e tudo mais Que foi a forma que o rapaz editou Faltou então Então não vai ter o mod loader ativado Eu tenho que ativar pelo menos o mod loader Para carregar o baratinho aqui Espera aí Vou deixar só o mod loader Aí eu desativo qualquer textura lá que eu tiver aqui Tá Vamos deixar logo tudo aqui Eita Um monte de coisa Vamos deixar logo Livraria Cleo aí também Vai Vai estar tudo desativado Só tem mix sets para trabalhar Assim já ajuda no FPS Sem o mod loader lá O FPS já estava alto Então vamos deixar aqui Ele está carregando de boa Vamos ver se a resolução volta até o normal Eu altero aqui a resolução Vamos aumentar o tamanho Full para Full HD Cadê? Aí Pronto Muito alto Ok Espero que esteja gravando aí FPS está muito alto também Brilho do vídeo também Está no alto E começar um novo jogo A única coisa que eu tenho de modificação aqui Que eu estava testando Era Aquela modificação de mapa Do Do Ezequiel lá Que é a Grove Street Insanity Insanity E essa nova Modificação daqui Do Rising Aqui ó Como a gente já vê Tem até uma vegetação aqui Que eu acho que era do Insanity Eu não me lembro que vegetação é essa E olha só Lembrando que o brilho está no alto Deixa eu vir para trás Para a gente ver o brilho do sol Olha aí o brilho do sol Forte E o que eu vi aqui neste NB Series É o NB Series Ele tem o menu Aperta Shift e Entra Você vê que é o NB Series Estilo MMG E o DirectX 2.0 Mas isso aqui está com cara Mais de render hook Com reshade Está muito cara de render hook Com reshade O jeito que ele trabalha Então É como se ele tivesse pegado O NB Series DirectX Isso eu estou falando Eu não estou falando que ele fez isso Eu estou só para vocês terem uma noção Vamos supor que ele pegou O NB Series DirectX 2.0 Removeu Removeu umas coisinhas lá E trabalhou em cima dele Adicionando os Por exemplo Os efeitos do render hook Com o reshade Tá Mas aqui ele utilizou Os novos NB Series Aqui que vem com essa Sombra Lembrando que eu estou Utilizando a versão de PC Ultra Tá fraco No modo em Full HD Estou com 30 FPS Aí Tá 30 FPS Deixa eu ver se é possível Eu ativar aqui Gravando com o Bandicam Esse Monitor aqui De FPS Aqui É isso mesmo Ficou é por cima Essa bosta aqui Calma aí Pronto Então Lembra muito o estilo De De Render hook Com o reshade Estilo aquele lá Que eu postei da Mixmod Só que Bem mais Nítido Bem mais Bem mais Trabalhado As sombras Também estão Muito mais Perfeitas Ela não pisca Tanto igual a versão Que eu já compartilhei Nos vídeos Anteriores As sombras Elas ficam Mais nítidas Porque tem várias Ele deixou na pasta Várias configurações De sombras Pra você poder Estar utilizando Então está um pouquinho Melhorado Um pouquinho melhor Do que a versão Que eu já compartilhei Lá Acho que era o NB Series Que está lá Na equipe Dub Eu não me lembro Quem segue Meu canal Vai saber Que eu estou falando Tá As texturizações Do Ryzen É bem ao estilo Do projeto Insanity Caso estiver Muito forte Para você O brilho Você pode Dar uma Diminuída Por causa do Bloom Esse efeito De bloom De iluminação Muito forte O horário Aqui está Meio dia Outra coisa A água Aqui Que é o mesmo Estilo Da água Do DirectX 2.0 Ele editou Para ficar Ao estilo Que ele gosta Deixa eu ver Se ele Está aqui Já não está Nem verde Está branco O fundo Da água Lembra muito O estilo Do Renderhook Mesmo Essa água Lisa Assim Plana Lisa A iluminação E nisto Enibiseris Que é muito Mais fácil De vocês Poderem Estar Configurando As sombras Que eu gostei Bastante Olha o reflexo Da sombra Nas árvores Isso aqui É configuração PC fraco Só que eu acho Caramba Que ele Deixou ativado Aqui Um modo De Eita Meu save game Um modo De White render Uma espera De renderização Que acaba Diminuindo O FPS Vou Se eu lembrar Eu deixo na descrição O vídeo Para poder Aumentar O FPS Que é o From Rate Por Second Do seu GTA Carregar Aí na descrição Do vídeo Tá Deixa eu ver se eu consigo carregar Porque meu save game Aqui não tão bom Não Acho que carregou Vamos iniciar aqui Na Grove Street Sunnit Até dentro Até dentro da casa Do CJ O sol Interage Não sei porque o pessoal Lá Estava dando dislike No vídeo do rapaz A ideia é muito boa Ele começou a trazer Esse tipo de Gráficos Bem no estilo Pessoal gosta muito De render 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 Reshade Agora tem a versão NB séries Muito Muito mais Bem trabalhada Aparentemente Ao meu ver Em Full HD Que eu estou vendo Aqui Por isso que eu vou Trazer em 4K Para vocês tentarem Ver alguma coisa As nuvens Olha só O trabalho Que ele fez Totalmente Diferente Do Do estilo Do DirectX Lembra muito O do MMG Eu não estou sabendo Como se tivesse Eu me Dá a impressão Que está dentro De um Sky Dome Não sei Não sei Como é que ele Trabalhou Tecla errada Aqui Vamos ver Horário As 3 da manhã As sombras Vão passando Deixa eu ver Ensolarada Aqui No ensolarado Que é o padrão As nuvens Ficam 9 horas Meio dia 12 15 O sol Vai se movendo 18 E E a meia noite Faltou estrela Aqui Isso aqui é o modo Do PC fraco Cloud Chuvoso Não vai ter Efeitos De molhado Tudo Porque vai ser Estilo O render hook Ele Ele pegou Ele não Extraiu Do DirectX Ele pegou O arquivo Lançamento Com novos Efeitos De sombras De sombras Complexas E montou Aqui a versão De NB séries Dele Lá Que o Boris Borovistov Compartilha Lá No 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 canal Dele O que eu falo Aqui é o White Bush Render Isso aqui é o que Pesa No 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 FPS Eu vou desativá-lo Para ganhar uns 5 FPS A mais E salvo Isso aqui pesa Olha E No meu PC Ainda está pesado Aqui Olha O clima chuvoso Está legal As nuvens As nuvens Elas vão Passando Dá para ver Que as nuvens Estão se movendo Bem lentamente Conforme Deve ser conforme O horário Tá Olha A sombra Passando Se ajustando Ao tempo Forge Tempestade De areia Um Deu Outra Aqui Que é Estilo Modo Zumbi Apocalíptico Não dá para enxergar Nada Tudo na Deblina Extra Colos E Extra Colos 2 Aqui Que deixa Uma cor Bem Forte A nuvem Parece que está Mais baixa Cadê a tecla Cadê Cadê O horário Deixa eu colocar O meio dia Só que O ensolarado Que é o Que é o Recomendado A utilizar No clima Ensolarado Aqui Então temos O mapa Do Insanity Para vocês Verem como interage Claro que Pessoal Com NB Séries Que já Compartilha Costumam editar Os próprios NB Séries Essa é a versão De PC Fraco Aqui não tem O máximo Que eu demonstrei Para vocês Desativarem Isso Como eu tenho Algumas modificações Que podem estar Pesando Por exemplo Cadê O pacote De veículos Vou tentar Desativá-lo Para ver se Vegetação Desativada Texturas Desativar Também Pacote De pedestres Desativado Grove Street Eu vou deixar E eu acho Que vai travar Porque eu desativei Muita coisa E tem que reiniciar O GTA Para ver Se a gente Ganha algum Pouco A mais De FPS Aí a gente Vai para Testar O PC Forte Tá Deixa ele Iniciando Deixar Tudo original Porque o pacote De textura Que eu tenho Que eu tenho Pacote De veículo Então pesa Muito 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 Apesar Que hoje em dia Dá para rodar O GTA Sem problemas Com pacotes Pesados Devido ao método Que eu já fiz Lá nos vídeos Anteriores De como aumentar O FPS Travar ele Para poder estar Adicionando Novas Modificações E deu uma leve Melhorada Aqui para ajudar 50 60 Quase 70 O de cima O de cima Lá está 70 O de baixo Deu uma melhorada E manter Testando No GTA Santos Originalmente Agora vamos fazer Pesar Isso aqui Vamos fazer Pesar Aqui NBS LSP Forte TimeSick Provavelmente Deve ser o mesmo Não vai alterar Não vai alterar O TimeSick Mas Por via Das dúvidas E desencargo De consciência É o mesmo tamanho Tudo Vamos colocar O TimeSick Models É o mesmo Mesmo tamanho Script Multi Sampling E o I Screen Fix O que seria Esse Multi Sampling Para o Modo Sampling Algum Script Fix De correção Para quem joga Samp E MTA Deixa quieta Aí Tá Então o que eu preciso Aqui é alterar As configurações Só aqui O injetor E tudo mais Copiar E substituir Mesmo O GTA Tando Em modo De janela Aqui Modo minimizado Ele Altera Aqui também Ele vai alterar Vamos alterar Aqui Copiar E Colar Algumas Coisas Não vai dar Ignora Que eu quero Só as configurações Mais Pesadas E vamos Ver o que Que vai dar E caiu Para 32 Para 30 É pesa Mesmo Aqui Aqui Nem chega Mais A 70 Fica No 50 É Deu uma Pesada Mas A mudança É Imperceptível Ele deve Aumentar A qualidade De tudo Como Como Render O que Com Recheio Os reflexos Ainda Estão Engatinhando Para Terem Uns Reflexos Dignos De Direct X Tem Tem Reflexão Aqui Mas Como Eu disse Está Engatinhando Pensado Ele vai Atualizando Essa aqui É a primeira Versão Oficial Do Ant Ant Mod Não sei a pronúncia Mas está aí Acho que ele deve ser Ou ele é americano Ou espanhol Porque ele O pessoal começou a comentar Tudo em russo Lá Ele Nem Respondeu Eu pedi para todo mundo Traduzir em espanhol Em russo E É isso aí galera A versão aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui Por cima Eu gosto Assim Se você for Curioso Igual eu sempre falo E gosta de configurar Vamos tentar ver As sombras Essas Tipos de sombras Dinâmicas Aqui Esse aqui Não altera nada Complexo Shadows Olha só Desativado E ativado O modo desativado Serão desnormal Olha só a árvore Como fica Ridículo E ativado Olha só Que perfeição Nas sombras E não pisca Repare que não pisca Mesmo o movimento da tela E o que dá para fazer aqui Desativar isso aqui Isso aqui sempre vem ativado Está vendo White Bush Render Desative para ganhar FPS Nem que seja 5 FPS A mais Já ajuda Salva Ok Deixa eu ver Tem um efeito Aqui Agora que foi adicionado Aqui Que é o efeito De Mountain Blue Quando você acelera o veículo E dá uma puxada Na imagem Deixando desfocada Tem muita gente Que não gosta Aí Para desativar Está aqui Mountain Blue Desativa Aí quando você acelerar A imagem vai continuar Nítida Não vai ficar puxada E nem borrada Ok Aí você tem que fuçar Shift Enter Você vai fuçando Aqui Aqui vai ativar O efeito Da água Das sombras Oclusão Aqui Para quem tem um PC Fudido Olha só Eu gostei Do oclusão Acho que ficou bom Assim com o oclusão Ele coloca um efeito De sombras Em partes Do cenário Do veículo E eu gosto tanto Desse veículo Quebrado Aqui Meu Deus Eu acho tão legal Inferno Acho que ele já deixou Pré configurado O oclusão Mas não deixou ativado Está vendo Ele dá um efeito De sombra Eu vou deixar até Ativado aqui Para mim O que mais Que dá para fazer Aqui Porque o recomendável Não é você Ficar Você fez o download E você tem aí A versão original Então você pode Forçar assim Nos meus Emissários O pessoal Fica perguntando O que você faz Que dá Um brilho Aqui Color Correção Bridge É o brilho Você pode Estar aumentando O brilho Se estiver muito escuro No seu monitor Porque cada um Tem um monitor Você pode Dar uma leve Aumentadinha No bridge Gestones Você aumenta Para tentar jogar Não muito Se não Fica estourado Demais Aqui A gama O preto Ele Força Mais o preto Na tela Se estiver Muito forte Tá Ah Mas o Bloom Do céu A iluminação A claridade Ficou muito forte Você pode Você pode Vim aqui Bloom Tenta desativar Em vez de ficar Mexendo aqui Antes Desativa Para você ver O que Ativa Já deu Uma Escurecida Clareou Clareou Escureceu Um pouco Ele vai Equilibrando Só Só Esses Esses Três Aqui Eu acho Que Ficou Bom Olha Já estão Mudando Aqui Tá Vendo Não é Você ver As configurações Às vezes Você mesmo Tem que fazer A seu Gosto Tá Aí o Aniversário O cara Criou Com Estilo Sombras Um Estilo Que Lembra Muito Desenho Animado Estilo Do Render Hulk Aqui Trabalhando Sobre Os Pedestres Que É um Detalhe Muito Importante Essa Sombra Aqui Olha Só A Sombra Que Trabalha Sobre A skin Olha A Sombra Tá Vendo Ele Mexe O Rosto Olha A Sombra Como Trabalha No Rosto Dele Tá Entendendo No O O O E É Isso Aí Então Eu Vou Salvar Aqui Para Manter As Configurações Tá Você Pode Salver Depois Que Eu Salvar Eu Posso Minimizar E Ver Aqui Ele Vai Ter Também A Que A MTA Ele Tem Uma Pasta Opcionais Onde Ele Tem NB Seres Aqui Para Sombras Em PC Forte Onde Você Pode Colocar Sombras Ultra Low Ou Super Fortes E Para NB Séries Média Luzes Ele Tem Um Extra Aqui Para Deixar Com Luzes De GTA 5 Partículas Do Junior Para Quem Usa Windows 10 Aqui Pode Estar Testando Esses Negócios Aqui Otimizador Deve Ser Para Aumentar FPS Depth Of Field Efeito De Embaçado Efeito Doff E Forçar O Anisotroping Que É O Efeito De Serrilhado Para Remover Isso Eu Não Preciso Utilizar Nada Isso É Opcional Como Está Escrito Na Pasta Opcional Para Quem Quiser Pode Estar Tentando Utilizar Aqui A Sombra As Configurações Da Sombra Eu Utilizo Assim Eu Gosto Assim Colocar No Mínimo Aqui Cadê Cadê Shadow Shadow Aqui Esse Aqui Que Está No Alto Eu Coloco No Ultra Baixo Número 3 Para Deixar Os Buracos Mais Aparentes Está Está Vendo Os Buracos Passando Os Buracos Ali Reflete 5 Se Eu Colocar No Alto Ele Embaça Muito Então Eu Coloco Aqui No Baixo Deixa Eu Ver Aqui Se Dá Resolução Baixa Aqui Não Aqui A Resolução Tem Que Está No Alto Extreme E Salvo Aplico Só Para Para Poder Carregar 100% Com Perfeição E Tudo E Aero Dependendo Aqui Vocês Vão Fazendo Os Ajustes Vocês Vão Fuçando A Força Do Preto Que Alterado Pode Deixar Zero Mesmo Aqui E Lembrando Que Você Ainda Tem Um Ajusto Do Brilho Original Do GTA San Andreas Coloca Metade Do Brilho Para A gente Equilibrar Um Pouco As Coisas Ou Você Aumenta No Máximo O Brilho Vocês Tem Que Aprender A Ficar Perguntando Comentando Eu Não Fico Perguntando Para Ninguém Não Eu Vou Fussando Fussando E Vendo Até Chegar Feito De Bloom Forte Iluminando O Cenário De Longe Eu Já Consigo Ver As Paredes Tá Vendo Um Pouquinho Que Mexi Um Pouquinho Que Eu Mexi Olha Só Olha Isso Aí Tá Vendo Então Vocês Tem Que Aprender A Mexer Olha Olha Só Como Ficou Bonito Eu Não Sei Nem Que Hora São Mas Muito Bonito Aqui Vamos Ver Colocar Mais Escura Que Meia Noite Aqui A escuridão Total Vem Polícia Atrapalhar Aqui Dá Pra Enxergar As Paredes Aqui O Grafite Nas Paredes Sai Polícia Meia Noite Seis Hora Da Manhã Ou É Três Três Hora Da Manhã Que Fica Laranjão Você Vê Aquele Sol Laranja Né Horizonte Tá Não Não É F3 Não É F6 Aqui E o Meio dia Aqui Claridade Total Olha Como Ficou Claro Tá Vendo Só Aumentei Só O Bridgestone Como Ficou Ai Polícia Fica Aí Moscano Aí Você Ativa E Olha A Diferença De Trabalho Na Textura Original Como Fica Muito Claro As Texturas Originais De Sandras Né A Iluminação E Na Textura Do Projeto Insante Ele Já Trabalha Diferente Olha Como Dá Uma Escurecida Se GTA Sandras Todinho Fosse ao Estilo Do Projeto Insante Ia Ficar Muito Top Então O Que eu Mais gostei Aqui Foi Essa Sombra Olha A Aba Do Boné A Sombra Da Aba Do Boné Vocês Têm Certeza Que Ainda Vão Ficar No Render Hulk Com Rich Vamos Esperar Novas Atualizações Para Ver Até O Nível Que Chega Porque Aqui Eu Acho Que Que é Bem Mais Fácil Adicionar Agora As Reflexões De Veículos Do DirectX 2.0 Apesar Que é No Arquivo D3 D9 Que é Adicionado Isso Ou Pelo Menos Os Efeitos Solares Lá Dá Uma Melhorada Mais Estilo Ao MMG3 Olha Só Que Top Tá Vendo Deixa Eu Ver O Brilho Aqui Do Jogo Tá 100% Então É Isso Aí Galera Já Tá Bacana Aqui Não Tem Mais Não Tem Muita Coisa Ficar Mexendo Não Vou Ficar Aumentando Brilho Aqui 40% 40% Ó Tá É Só Isso Que Eu Costumo Fazer Aqui Tá Ou Desativar Aqui O Oclusão Que Eu Ativei Ó Pra Tirar O Efeito Da Sombra Deixa Eu Ver Se O Oclusão Tá Ativado Aqui Alguma Coisa Tá Aqui Ó Claridade Mas Ficar Mais Claro Aí Viu Eu Já Estou Acostumado Com Isso Aqui E É Isso Aí Galera Link De Download Na Descrição Como Sempre Tá Se Eu Meter Aqui O Pacote De Veículos Vamos Ver se Vai Carregar Se Não Eu Tenho Que Reiniciar O GTA Carregou Eita Padrão CJ Padrão E Ocluso Aqui Flutuante Aqui Bom Como É a Versão 1.2 Ele Vai Trabalhar Em Próximas Versões Aí Com Certeza Então Vamos Ver O Que Vai Vim Aí Em Diante Isso Aqui É O Início É O Início Pra Vocês Testarem Tem Um Efeito Vermelho Que Fica Refletindo No Chão Da Lataria É O Oclusão Deixa Eu Desativar Esse Efeito Aí Desativa O Efeito Aumenta Aqui O Um Pouco Aqui Deixa Não Tava Padrão Só Desativo Salve Já Era Olha Aí Olha Só Que bacana Né Que Tá Ficando É Tô Fazendo As Coisas Aqui Esse Aqui É O Jeito Padrão De San Andreas Quem Sabe Ele Adiciona Também Futuramente O Efeito De Chuva Os Reflexos De Chuva E Tudo Mais E Pra Estourar A Boca Do Balão Deixa Eu Ver Uma Coisa Aqui Eu Quero Ver Se Tá Funcionando A Iluminação De Las Vegas Vamos Caramba A Iluminação Dos Como É Fica Aqui Ah Tá Funcionando Tudo Só Que Esse Efeito Aqui Eu Tenho Que Desativar No Mix Sessas Fumaças Aí Só As Texturas Do GTA Santos Original Que Não Ajuda Em Nada Texturas De GTA 5 Minha Aqui Completa Full Pra Dar Uma Ajudada Uma Melhorada E Uma Escurecida Nessa Iluminação Toda Já Era Beleza Então Galera Olha As Sombras Das Árvores Tá Vendo Sem Um Motion Blue Que É O Efeito De Embaçado Aqui Ó Motion Blue Você Pode Ativá Lo Pra Quem Gosta Pra Dar Aparecer Que Tá Mais Realista Né Ó Olha Que Diferença Que E Se Você Gostar Da Versão Original Porque Depende Muito Do Seu Monitor Né Você Pode Ver Uma Tonalidade De Iluminação Totalmente Diferente Do Que Eu Estou Vendo Aqui Porque Meu Monitor É A TV Full HD De 42 43 Polegadas E O Monitor Pode Ser O Que De 28 17 Não Sei Então Pode Ser Que Que Qualidade Da Do Vídeo Ou Você Esteja Utilizando O Método RGB O Meu É HDMI Então Vou Ver A Qualidade Máxima Mas Vai Que Seu Monitor É Estilo RGB Aí Então Depende Tem Que Você Tem Que Ajustar A Seu Gosto É Você Vê Tipo Uma Tonalidade No Seu Monitor E No Celular Se Você Tiver Um Celular E For Comparar O Vídeo Tá Mais Colorido Ou Tá Com Menos Cor A Iluminação Tá Mais Forte Tá Mais Baixa Então Varia Muito Não É Igual Um Para Cada Um Pode Ser Bom Para Mim Tá Ruim Para Você Ou Pode Ser Bom Para Você Tá Pode Estar Exagerado Para Mim Então Varia Muito Né Isso Aí É De Cada Componente Aí Cada Pessoa Tem Os Seus Componentes Aí Periférico IPC Olha Só Que Bonito Que Fica Tá Vendo Olha Como Ficou Bonito E É Isso Aí Galera Vou Deixar O Víde Aqui E Beleza Então Fui